Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Quem sabe se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser detraído De ser demitido De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa Já cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Amém